Pessoal, vamos falar sobre as repercussões lá da CPI da Covid, naquele depoimento do Luiz Miranda, que a gente já fez um vídeo sobre isso ontem, mas teve algumas repercussões novas de ontem pra hoje, tá? Essa notícia foi sugerida por um dos patrocinadores do canal lá no Discord. Eu não consegui falar com ele pra ver se ele é autorizável falar o nome dele, então vamos ficar sem nome aqui. Mas eu agradeço a quem sugeriu a notícia e eu agradeço a vocês que estão assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que que tava acontecendo? Como eu falei pra vocês, qual que é a estratégia da CPI parece clara, né? Pegaram aquele negócio da Covaxin, que não tinha nada, mas aí tiraram a palavra propina de algum lugar ali e ligaram com o deputado Ricardo Barros. O deputado Ricardo Barros é um deputado das antigas. E aí o que que vai acontecer? Certamente vão puxar agora um monte de podre da vida dele, um monte de coisa que ele fez errado no passado, e coisa e tal, pra tentar jogar isso na conta do Bolsonaro. O Bolsonaro, vocês sabem, é um presidente, ele já foi deputado por muito tempo, mas ele sempre foi um cara meio outcast lá, sempre excluído lá no Congresso, nunca fez essas, não participou dessas coisas. O Ricardo Barros, por outro lado, é um cara que tava ativo há bastante tempo, do PP, desde a época da Dilma, do Lula, então certamente vão achar coisa podre sobre ele. O curioso é que a primeira coisa que fizeram pra tentar ligar, porque até aqui o que você tem de ligação do Ricardo Barros com essa confusão toda é a palavra do Luiz Miranda. O Luiz Miranda, ele certamente virou as costas, ele virou traidor do governo, certamente tem algum problema mais pra trás, alguma demanda que ele teve que o governo não atendeu, ele se revoltou dessa forma, enfim, isso aí é outro assunto. Mas o fato é que o que tem aqui é ele falando que o presidente disse que a questão da Covaxin era o Ricardo Barros que tava tratando disso daí. E aí o pessoal lembrou que o Ricardo Barros foi quem tratou com essa medida provisória 1026 sobre justamente a compra de vacinas, né? Incluiu várias coisas lá, né? Essa MP foi a MP que agilizou a entrada de vacinas aqui no Brasil, inclusive aprovou a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e todas elas, né? Vocês lembram, a Anvisa tem um prazo enorme pra aceitar ou não uma vacina, então eles fizeram essa medida provisória, que dizia que no caso que a vacina já fosse aprovada em alguns desses institutos de pesquisa, que inclusive colocaram uma das medidas provisórias, uma das emendas à medida provisória foi justamente incluir a entidade regulatória da República da Índia. Ou seja, se a vacina já fosse aprovada em qualquer um desses institutos, já seria válida pela Anvisa, seria um processo rápido de aprovação. E aí estão dizendo que o Ricardo Barros fez isso porque era o interesse dele pra aprovar a Covaxin, né? Que ele tava no negócio e coisa e tal, né? Olha só como é que o Ricardo Barros tava querendo a Covaxin, ele que tá fazendo isso mesmo. Tão tentando ligar ele na Covaxin. Por quê? Porque achar sujeira sobre o Ricardo Barros vai ser fácil. O cara é deputado de muito tempo. Mas eles precisam ligar isso ao Bolsonaro. Porque se não ligarem ao Bolsonaro, não adianta pra nada pra eles, né? O objetivo deles todo é esse, né? E por isso que eu falei que é um negócio perigoso. Porque agora que eles pegaram o Ricardo Barros, vão achar um monte de podre lá. E vão achar mesmo. Não tem essa, não. Lá em Brasília não tem um que não tenha rabo. Então, ele incluiu essa entidade regulatória da República da Índia, né? E aí o pessoal falando, olha só, ele botou a Índia nesse processo justamente pra poder vender a Covaxin depois. Olha só como é que ele tá ligado e coisa e tal. Só que essa emenda aqui, na verdade, que bota o negócio da Índia, foi do senador Omar Aziz. Não foi do Ricardo Barros, né? E mais legal, se você olha aqui na medida provisória, essa medida provisória, as emendas que teve, Cara, teve muita emenda de um monte de gente justamente pra colocar países nesse negócio. Por quê? Porque o pessoal quer comprar da Rússia a vacina Sputnik, quer comprar da Índia, quer comprar aqui. Essa daqui tá aqui, ó. Essa aqui é da... Do Omar Aziz. Aqui, a entidade regulatória da Índia. É o que ele coloca aqui nesse negócio. Tem outra logo em seguida aqui. Que ele mexe em outros pontos da emenda, né? Então, ou seja, tem um monte de medidas aqui. Tem também do Calheiros, mas do irmão do Renan Calheiros. O deputado federal Renildo Calheiros também fez alteração. Aí ele colocou aqui o Ministério de Saúde da Rússia. Ou seja, colocou a Federação da Rússia pra poder comprar também a Sputnik. Então, ou seja, eles estão querendo ligar o Ricardo Barros nesse negócio aqui, sendo que todos eles estão ligados nesse troço também. Todo mundo tá querendo comprar a vacina, né? É aquilo que eu falei pra vocês. É o vacinão, né? Certamente tá rolando por aí. Mas tá rolando principalmente em estados e municípios. No governo federal não tá rolando tanto assim. Tô tentando puxar esse negócio da Covaxin. Porque, de fato, o Luiz Miranda puxou esse troço todo aí, mas não tem base nenhuma, porque o valor dela tem o mesmo valor tabelado aí de fora. Mas você sabe, estados e municípios querem comprar muito essas vacinas. Tem um papo lá do consórcio Nordeste louco pra comprar essas vacinas também. Então, no final das contas, você acha um monte de emenda aqui de deputado. Você pode achar qualquer deputado que você queira é capaz de estar aqui. O Renan Calheiros não tá, mas o Randolfe Rodrigues tá. Vamos ver o que o Randolfe Rodrigues propôs aqui. Olha só. Tem uma aqui. É só de colocar autorização pra MP comprar vacina, aceitar, assumir riscos referentes à responsabilidade civil. Ampliando a possibilidade da Anvisa decretar o uso de vacinas e remédios e coisa e tal. Enfim, tem um monte de emenda aqui do pessoal, um monte de coisa. Aqui ele incluiu também a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAIS. Porque, provavelmente, pra pegar vacina cubana também aqui pro Brasil, né? É o vacinão, meu amigo. Todo mundo entrando nessa festa aí. Então, o problema todo é esse. Ou seja, o que eu tô falando pra vocês, né? Se vocês acham que não tem acordo nesse pessoal... Cara, no governo tudo tem corrupção. Tudo só anda com corrupção. Não existe isso. Todo mundo tem rábula. A questão toda é que eles querem pegar justamente o presidente e querem fazer essa ligação. E o pior, no que tentaram fazer essa ligação, apareceu um monte deles nesse negócio também. Tá todo mundo ligado nessa história da vacina da Índia. Eu chego a pensar que talvez o problema do Luiz Miranda fosse justamente a própria vacina da Índia. Ele queria também assumir esse troço, né? Tava querendo correr atrás disso. Enfim. Mas não tem lógica nenhuma isso daí. E só pra complementar, vamos dar uma olhada aqui. E o Ricardo Barros, ele botou no Twitter dele uma explicação, dizendo que tá à disposição pra explicações e coisa e tal. E que tá acompanhando o que tá dito na CPI, que tá à disposição pra falar na CPI da Covid. Não há dados concretos, de fato. Se você olhar, eu falei isso, mostrei no vídeo ontem, não tem nada de concreto nisso daí. E falando da servidora Regina, que não é indicação dele pro cargo, não sei o que lá, que ela é uma servidora de carreira, não sei o que lá, enfim. E ele lembrando aqui que ele já tava, ele foi parte do SUS, até no governo Dilma, governo Lula. Por isso que eu me preocupo, por isso que eu falo pra vocês que é preocupante essa história. Porque desse cara aqui, eles vão achar problemas, pode ter certeza. Vão achar um monte de coisa dele aí. E pior, pode ser verdadeiro mesmo. Agora, é aquele negócio, é o que eu falei pra vocês, não tem jeito. Lá em Brasília, todo mundo é assim. Se você falar assim, olha, não vou ter nem relação com ninguém que tenha problema de corrupção. Então, meu amigo, você vai ficar sozinho, sentado num canto, sem falar com ninguém. Porque todo mundo lá tem rabo pra tudo quanto é lado. E no final das contas, a grande tentativa deles é ligar isso a Bolsonaro. Isso eles não conseguem fazer, eles não conseguem fazer essa ligação. A única ligação que eles têm é a palavra do Luiz Miranda, né? Tentaram fazer essa ligação pela MP das vacinas, mas, sinceramente, não faz sentido nenhum. Não tem lógica, dá pra ver que tá todo mundo ligado nesse negócio das vacinas também. Tem trocentos mil pessoas que fizeram isso aqui. Então, não tem lógica nenhuma dizer que isso aqui foi capitaneado pelo Ricardo Barros. Não, essa MP da vacina tinha um monte de gente interessada. E, realmente, a única coisa chata dessa história toda é ver que essa CPI vai ficar realmente restrita a atacar o governo federal, porque isso daria uma coisa linda vendo estados e municípios. O que deve ter ficado de gente rica nos estados e municípios com esse negócio de vacina. Meu amigo, não é brincadeira, não, hein? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Vamos lá. Vamos lá.